Ah, o pessoal pergunta muito de onde eu falo alegria, né? Nasceu da alegria mesmo. Olá, pessoal! Estamos aqui no canal para fazer mais. E hoje eu vou falar uma coisa muito legal, que é sobre perrengue. Na verdade, não é legal, né? Mas tem histórias muito boas. Vem comigo descobrir os perrengues do Riguinho. Então, eu conto com você nessa aventura. Oh, pessoal! A gente vai começar da infância. Do pequeno Riguinho nascido na floresta como Mogli, o menino lobo. Eu sempre gostei muito de pescaria. Eu sou o rei da pesca brasileira. E a gente ia pescar muito em pesca e saltos, que você pagava um real para ir pescar. É um tanquezinho pequenininho, assim. Nossa, só tinha tilapa e peixe louco. Um dos maiores perrengues da gente era comprar salsicha para pescar. Era terrível. A gente deixava todo o nosso... O que era uma mesadinha, a gente deixava lá, meu. Tudo em salsicha. A gente não comia uma salsicha. Ia tudo para os peixes. E a gente viu que a gente estava ficando falido. Aos dois anos, já estava no cheque especial. Porque a salsicha no pesqueiro custava R$0,50. A gente levava R$2,00, que era o dinheirinho que a gente tinha. Dava para comprar pouquinha salsicha. Rapidinho, acabava com os peixes treinados lá. O peixe, se ele tira a salsicha, acabou. E não fiz, ele tira bem devagarzinho, como se fosse um chashimi. E enganava a gente. Então a gente perdia rapidinho a salsicha e tinha que voltar antes para casa. Aí nós descobrimos o quê? Olha como está vindo o negócio da educação financeira. Se a gente comprar salsicha no mercado, R$0,50 de salsicha dava umas R$30 mil salsicha. Nossa, a gente ficava cinco anos pescando. Olha, era um perrengue duro, mas aprendemos muito já no começo a pesquisar. A gente pesquisava onde estava mais barato para conseguir levar a demanda maior. Olha que legal, desde pequenininha eu já penso grande. A gente vai crescendo e vai vendo o que a mãe da gente faz. A minha mãe conseguia colocar uma trena de energia. Eu esqueci o nome daquilo. Onde a gente enfia a tomada? É o interruptor? Tomada. Tomada chama tomada. Caramba, meu, eu descobri mais agora. A minha mãe pegava aquelas réguas de energia lá, que tinha um monte de tomada, e colocava numa tomada só. Nossa, fervia a casa. Dava umas pequenas explosões? Dava. Não recomendo isso, hein, pessoal. Você vê sua mãe fazendo a gambiarra numa tomada para ter 80 tomadas. Uma tomada foi feita para ser uma tomada, né? Pode explodir a casa. Pode fazer a casa virar um Frankenstein, sair andando. É um perigo, meu. É um perigo. Não vai me fazer isso, hein? E outra gambiarra que ela fazia também é um pouquinho de suco instantâneo em 14 litros d'água. Nossa, vira uma água de terra horrorosa. Gente, está lá na medida. Tem que usar um litro de água para um saquinho. Não. Não é um galão, não. Uma caixa d'água, meu. Um saquinho de suquinho. Nossa, ele tomava água colorida só. Não tinha nem gosto. Olha, gente. O diretor, ele pediu para mim aqui. Falou, pelo amor de Deus, conta aí uma história de você ajudando a limpar a casa. Fazer o meu... Mas eu nunca fiz isso. Se eu fosse fazer isso, gente... A gente estava morando, eu acho que não sei aonde. Talvez numa cápsula do tempo. Porque eu destruía. Uma vez eu fui tentar passar a roupa, meu. Nossa, foi quase um incêndio na minha casa. Um cheirão de queimada. As vizinhas vieram ver. Falou, meu Deus, pegando fogo. Não, era eu passando plástico bolha. Eu pensava que era passável. Foi muito exastrado. Acho que não é uma boa ideia, hein, pessoal? Gruda no ferro. Não façam isso. É uma coisa errada. Por isso que eu fui proibido pela Associação Brasileira das Mães de ajudar em casa, em serviço doméstico. A primeira vez que eu fui no fast food foi muito legal, meu. Fui numa pizzaria da famosa que tem. E eu mordei um pedaço da pizza. Até hoje eu sinto o gosto dela na minha boca, meu. E era cara na época. Ainda é, né? Fomos tomar do banho. Porque a gente é chique, né? Pô, meu, você é no fast food? Você vai chique, né? É que nem comer fora. Colocamos sapato social. Chegamos lá, comemos cada um um pedacinho. Compramos uma só. Cada um. Os oito pessoas comemos um pedaço. Mas o gosto ficou na minha mente. Não sai nunca. Era um gosto americano, com neve. Que é gosto de neve, meu. Isso aí aconteceu, gente, no shopping center, né? Porque antigamente o shopping center era o grande rolê. O que a gente fazia? A gente ia no 25 de março, comprava a brusa, colocava dentro da sacola, ia no shopping, saía e falava, ah, comprei no shopping. Era um dia para comprar, um dia para exibir. Pessoal, não se esquece. Você tem que se inscrever aqui, hein? Para continuar com a gente. Nossa, como a gente ama estar aqui com vocês. Então, like, inscrição e felicidade. Você encontra aqui no canal para fazer mais. Ó, pessoal. Uma história que eu contei, o pessoal ficou impressionado. Foi quando eu dormi na fila da loja para ganhar desconto. Na liquidação de final de ano. Você vê como a economia, às vezes, leva a gente ao extremo. Eu fui dormir lá. Chegamos 10 horas da noite. E abriu 6 horas da manhã a loja. A fila já estava virando o quarteirão. A gente dormiu lá porque a panela de pressão estava a 10 reais. Chegou lá, eles dão café e pipoca para a gente. Passar a noite lá. Nossa, eu tomei, acho que, uns 40 litros de café e uns 12 quilos de pipoca. Eu fiquei ligadão. Olha, carboidrato e cafeína. Quando abriu os portões, nossa, o pessoal sentava em cima da geladeira. Sentava em cima do fogão. E abraçava os móveis. Foi coisa de louco, meu. Pareciam jogos vorazes. Quando você toma uma cotovelada na liquidação, você nunca esquece. Tão na minha boca. Tudo por causa de uma panela de pressão. Aproveite as promoções. Mas é o cheiro ao extremo. E ainda por cima, eu não consegui me comprar a panela. Quando a gente entrou, já tinha acabado. Mas valeu o rolê. Pelo menos foi um passeio divertido. O que eu já passei foi, com certeza, no humor, né? A gente faz muito show em bar, né? Às vezes não tem dinheiro para consumir lá nos lugares, né? Eu fui conhecido há muitos anos como o rei do pedacinho. Sabe por quê? Só vou contar no final do vídeo. Brincadeira. Porque eu sempre pedi um pedacinho do lanche de todo mundo. Para economizar. Porque eu nunca comprava lanche. Eu pegava um pedacinho, pedacinho, enxame o bucho. E ainda tinha diversidade na alimentação. Isso é uma dica boa. Peça 100 pedacinhos que você experimenta de tudo. A gente aprende muito a se organizar em momentos de perrengue, né? Nossa, quantas vezes a gente já comprou coisa inútil. E depois eu vi que aquilo lá não precisava. Uma vez eu comprei uma máquina de fazer chiclete. Era de uma apresentadora de TV. Porque eu não quero falar o nome. Mostra lá que paguei caro. E eu vi que eu não precisava de uma máquina de chiclete. E isso magoou muito a minha pessoa. Tem coisa que a gente compra no impulso. E não precisa disso, né? Esteiras. O pessoal compra de esteiras. Máquina de ginástica, a pessoa nem usa. Pega aí, doa. Põe num aplicativo para vender. Desapega dessas coisas aí, ó. E faz um dinheirinho. Eu pus a minha máquina de chiclete para vender. Mas ninguém quis comprar até hoje. Está há 14 anos lá no site. Eu ainda tenho esperança. E aquilo, né, gente? Quer evitar perrengue? Tem que se organizar financeiramente. Anota tudo que você gasta, meu. Eu estou fazendo isso. Compra negócio online. Anota. Gastei com porcaria. Vai comprar o lanche? Gastei com gordura trans. Coloca na hora papel e vê o que você está gastando, meu. Quando você vê, você fala, Meu Deus, para que eu compro tanto papel higiênico com 11 folhas? Não precisa disso. Você ter uma planilha, se organizar, pode te salvar. Salvou eu, meu. Agora eu consegui ter mais de dois tênis. Então, olha como a coisa melhorou. Quando você se organiza, tudo é possível. Uou! Ah, e um conselho para o mais velho, hein? Se integra na internet, ô vovô. Para de mandar caixa postal. Tem tanto aplicativo bom para você se organizar, para você aprender coisa nova. Para você sair desse monote... Fala a palavra certa aqui. É, mono sei lá o quê. Você pode ganhar dinheiro na internet. Então, para de ficar jogando bot. Ah, gente, acabou. Põe muito A aqui. Agora põe B. Gente, muito obrigado. Se inscreve aqui, por favor. Deixe seu comentário se você gostou do vídeo. Dicas para a gente. Informações aqui, sem conta de monte. Então, aqui é sua nova casa. O canal para fazer mais. Um grande beijo. E agora eu vou curtir a praia que eles vão pôr aqui no fundo do croma. Ai, que praia gostosa. Nossa, espaço a protetor solar. Agora eu estou bem. E agora eu vou curtir a praia que eles vão pôr aqui.